Sou separada, será que posso restabelecer o meu casamento? Eu sou João Freitas, advogado e colunista jurídico. Seja bem-vindo ao Papo Rápido dessa semana, que falaremos sobre a possibilidade ou não de reatar o casamento após a separação ou o divórcio. É muito comum ocorrer o arrependimento pela ruptura da união e o casal acaba voltando à convivência novamente. Desta forma, uma grande dúvida dos casais que passam por essa situação é a seguinte. O que fazer ao voltar ao estado original dessa relação? Pessoal, nós temos algumas diferenças sobre esses assuntos. Uma é quando o casal já está separado judicialmente. Duas é quando o casal está no meio de um processo de divórcio. E três é quando o casal já está divorciado. No caso de o casal estar separado, o casamento poderá ser restituído, retornando ao seu estado original, mediante a simples outorga de uma escritura de restabelecimento da sociedade conjugal. Esse documento deverá ser feito em um cartório de notas, devendo obedecer os seguintes requisitos. O casal deverá estar acompanhado de um advogado. E a outorgante não poderá estar grávida, além das partes serem capazes. Após a outorga desse referido restabelecimento do casal, o casal deverá registrar esse documento no cartório de registro civil, onde foi averbado o seu próprio casamento. Ainda é possível incluir nesse documento de restabelecimento dessa sociedade conjugal, cláusula específica sobre eventual período de união estável do casal entre a separação que se deu e o seu restabelecimento neste momento, além de poder também optar ou não pela mantença do nome de casado. Agora, já no caso do divórcio em andamento, a situação é completamente diferente. No caso de divórcio consensual, que é o amigável, será necessário o casal apresentar uma petição conjunta pedindo a desistência do divórcio, antes do trânsito em julgado dessa decisão, baseado em fato novo, como, por exemplo, o restabelecimento da vida conjugal. No caso de divórcio litigioso, que é o de briga, poderá ocorrer a desistência, desde que a outra parte ainda não tenha sido citada, chamada no processo. Caso contrário, será necessária a concordância da outra parte quanto a essa desistência. E, por fim, caso o divórcio já tenha sido formalizado e a sua sentença transitada em julgado, ou seja, quando uma decisão judicial não pode mais ser objeto de um recurso, não haverá mais possibilidade de voltar atrás, uma vez que estará dissolvido por completo esse vínculo matrimonial. Neste caso, para reatar esse casamento, somente mediante um novo casamento. Concluindo, é bom levar em conta que qualquer decisão em nossa vida deve ser muito bem analisada, avaliada e amadurecida, uma vez que muitas delas são irreversíveis. Deste modo, eu sugiro que, para tratar do tema de hoje abordado, aqui em nosso vídeo, seja importante o acompanhamento de um advogado especialista em direito de família e da sua confiança, além da utilização do atendimento humanizado nessa causa para a solução do problema. Boa sorte para vocês! Gostou do vídeo? Você sabe que aqui no meu canal Sem Juridiquês, o direito é apresentado de forma simples, fácil e com um objetivo informativo. Para continuar com esse trabalho, preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado em primeira mão dos meus vídeos, além de compartilhar com seus amigos e seus familiares. Ah, outra coisa! Aqui estão aparecendo algumas redes sociais, minhas, que eu convido vocês para seguirem. Obrigado, um beijão e até a próxima!